Bom, eu realmente senti isso de forma muito intensa, não apenas por ter visto, por ter estado muito presente naquela questão que eu coloquei, mas porque eu também fiz uma modificação, uma adaptação totalmente à minha alimentação, na mesma forma como você colocou, e realmente foi de maneira muito intensa, pois isso altera muito o sistema imune e muitas questões que eram muito fortes na minha pessoa, inclusive determinadas questões cerebrais, elas acabaram, pararam de acontecer, eu fiquei melhor em tudo, e assim, até convivendo com pessoas que tiveram Covid ou não tive, a gente tem uma determinada alteração muito grande, então a fita é perfeita, e a fita hoje em dia, ela está sendo muito explorada, até mesmo nos países que não tinham boa alimentação, justamente porque tudo aquilo que é totalmente natural, não vai ter problemas conosco, só vai ter auxílios, como as outras estruturas que vocês colocaram, elas são excelentes para nós, então realmente não tem hoje em dia mais como as pessoas escaparem disso, até porque só a nossa alimentação, como você colocou, ela já vai alterar totalmente a maneira como nós levamos tudo na nossa vida, e a maneira como o nosso corpo se adapta a tudo aquilo que estamos comendo diariamente, etc. Então isso já vai ser uma forma muito intensa, muito necessária da fitoterapia, e para que nós também possamos fazer aquele atendimento que os médicos hoje em dia estão cada vez menos fazendo, eles não estão perguntando para as pessoas, não querem nem saber de explicar por que eles estão passando um medicamento, tirando um, passando o outro, não explicam nada, as pessoas ficam no desespero de saber o que está acontecendo com elas e não tem nenhuma explicação, então assim, está tudo muito complexo em todas essas questões, não apenas a maneira como nós levamos a nossa vida, mas a maneira como os outros também levam conosco, né? Então a fito, ela vai alterar em todas as formas, muito necessária, muito preciso para que as pessoas realmente se adaptem da melhor forma possível, alterem sua alimentação e com isso vão ter melhorias em tudo nas suas vidas, vai ser perfeito.